Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. O auditório do Centro de Tecnologia recebeu nesta última terça-feira uma palestra sobre a propriedade intelectual. O conceito se refere aos direitos relativos às produções literárias, artísticas e científicas. No evento, tratou-se da propriedade intelectual como ferramenta estratégica na pesquisa, pós-graduação e transferência tecnológica. O palestrante foi o Wilson Fogazi, engenheiro metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando da mesma instituição e pesquisador do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A realização foi no Núcleo de Inovação Tecnológica da UFSM. A Copervis seleciona docentes para avaliar a prova de redação do vestibular. São oferecidas 40 vagas para corrigir as provas de 5 a 15 de janeiro. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site da Copervis, link avaliadores de redação, até o dia 14 de outubro. Nesta semana, aconteceu o terceiro Encontro Revivência. O evento teve uma programação especial para os servidores aposentados da UFSM. A terça-feira foi marcada por reencontros. Todos os anos, o Revivência reúne pessoas que dedicaram grande parte da vida à Universidade Federal de Santa Maria. O propósito dele é congregar o aposentado, que o pessoal se aposenta e some. E a gente não quer que ele saia da universidade e vá embora. A gente quer que ele volte aqui e permaneça aqui, ao menos venha uma ou duas vezes por ano, volte onde trabalhou. Porque normalmente a gente passa mais tempo da vida aqui dentro do que fora, né? E o mínimo de 30 anos cada um fica aqui. Então é muito ruim a pessoa ir e não retornar nunca mais. E deve retornar. E esse foi o nosso propósito hoje. Nós, no caso, procuramos dentro da universidade. Quando nós se aposentamos, não tinha esse tipo de trabalho. E nós fomos reivindicando, procurando, assim, atingir o objetivo para que as pessoas que se aposentavam não fossem apenas uma... Hoje, não querem saber mais da universidade. Pelo contrário, hoje nós conseguimos atingir esse objetivo, que era trazer o pessoal aposentado aos poucos para dentro da universidade novamente. Durante todo o dia, palestras e atividades foram promovidas pelos apoiadores do evento. O encerramento contou com a apresentação musical. Muito bacana a universidade ter um projeto que aproxima e valoriza o trabalho que os aposentados dedicaram ao FSM. O Revivência faz parte do programa Transformar Hoje e é promovido pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do servidor da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O Pré-Vestibular Popular Alternativa e o CETISME, o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, realizam neste sábado um festival de curtas. As produções foram feitas pelos alunos do CETISME após uma atividade sobre opressões e preconceitos realizada pela Alternativa. Além de mostra dos curtas, também acontece premiação dos melhores. Será às duas da tarde, no sábado, no CETISME. No último dia 20 de setembro, um aluno da UFSM recebeu títulos pela Confederação Brasileira de Letras e Artes em São Paulo. Antônio, então conta pra gente como isso aconteceu. Então, primeiramente, eu sempre tive relação com a arte desde pequeno. Com 12 anos eu já estava fazendo curso de pintura e sempre tive interesse pela arte, através até mesmo de concursos de desenho, quando eu estudava, de fazer pintura em muros do colégio e tudo. E esse desejo foi passando e foi passando e, no decorrer do tempo, eu acabei ministrando cursos de pintura para crianças carentes. E, através disso, futuramente eu também abri uma loja, acabei ministrando mais tempo, aulas de pintura. E acabei passando no vestibular e vim cursar artes visuais aqui no Ateliê de Pintura, no 1336. E, recentemente, através de indicações da Delegação Regional da Confederação Brasileira de Letras e Artes, eu fui indicado a receber o título como membro e também como embaixador da paz, que é através do incentivo à cultura, através, tipo, você incentivando a cultura e isso trazendo a paz, isso levando tudo em conta os direitos humanos. E você desenvolveu alguma atividade para ter ganhado isso? Como que foi? Foi assim, eu tinha uma associação lá e eles compravam o material e eu ia lá e acabava ministrando esses cursos de pintura, tanto em tela como tecido para essas crianças. Então, você está cursando artes visuais bacharelado, né? Você está gostando do curso? Quais são as suas perspectivas? Sim, estou gostando muito, até pretendo fazer mestrado, um doutorado e seguir na área, mas o meu desejo forte é de acabar lecionando como professor de pintura. Parabéns ao aluno pela iniciativa reconhecida. O Centro de Ciências Rurais promove o Dia de Campo sobre o manejo de cereais de inverno, como trigo e cevada. O Dia de Campo acontece 16 de outubro, a partir da 1h30 da tarde. Será na área experimental de Cochilha, localizada ao lado do Jardim Botânico da UFSM. A capacitação tem como objetivo transferir conhecimentos para alunos, produtores rurais e demais profissionais da área. Tudo por meio de demonstração de experimentos, resultados de pesquisas e diálogo com profissionais da área. O Redação TV Campos fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã com mais notícias. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri